Pronto, vamos desenhar. Agora deixa eu ver, o que você está fazendo? Mostra, o que você está fazendo, Arteirinho? O que você está fazendo, rapazão? Vou mostrar, deixa eu mostrar, sabe o que é isso aqui, galerinha? Massinha! Pronto, agora vamos desenhar, você não quer que o pai desenhe a paisagem para você? Ah, eu estou fazendo isso porque tem um bichinho cortando aqui. Ah, é? Então você está cortando o bichinho? Sim, porque ele corta muito. Vamos desenhar a bendita paisagem que o Rafael não deixou terminar de desenhar. Não, eu não vou parar. Vamos desenhar, mas é azul, deixa eu ver se o pai acha o verde. Acho verde, eu também vou procurar. Aqui, olha o azul aqui, aquele ali, olha o azul aqui. Olha aqui o azul, olha o que o pai achou. Esse é o verde, olha. Olha, olha o azul. Que cor que é essa? Quem tem a? A coragem. E o verde? A tendência. E o rosa? O amor. E o amarelo? O menino prato. O menino o quê? É o menino prato. Pronto, tá bom. É o menino. Não, olha a mentirinha, eu estou pintando, estou apagando a botinha. Ah, tá, porque dói esse casu-reli. Pronto. Agora vamos lá, baixinho. Ó, o pai vai pintar a montanhinha aqui no campo. E eu vou apagar aqui o meu pontinho e eu vou apagar aqui. Ó, o solzinho aqui, ó. Olha o sol lá na beirada, com os raios. Ai, eu estou apagando o meu nome. Você está escrevendo o seu nome? Ai, o meu nome? É. O meu nome. Agora vem cá, apaga aqui pro papai. Deixa o pai ensinar você a escrever o seu nome. Vamos ensinar. Você ainda não está indo pra escolinha, você ainda tem três aninhos. Olha, pai. O que é o papai? Pronto, meu baixinho. Pronto, amor da minha vida. Vamos lá, apaga aí pro papai. Deixa o papai ensinar vocês a desenhar o seu nome. Quer quebrar o giz? Não. Não, porque é só tá bom. Olha, faz igual ao pai, ó. Faz assim, aqui. Agora faz essa bolinha aqui em cima, ó. Eu não sei, pode ir mal. Sabe sim, ó. Ó, deixa o pai te ensinar. Dá a mãozinha. É, essa bolinha aqui? É, não sei se é tão assim não. Ó. Ó. Olha só. Dá um risquinho final aqui, ó. Tá vendo, ó. Aqui, ó. Tá igual o do pai, ó. Agora, ó. Daqui. Tá vendo? O final da bolinha. Você faz assim. Faz o seu. Segura na pontinha do dedo assim, ó. E segura assim. Aí, ó, você pega e faz um risco aqui. Olha. É o R. Yeah! Yeah! É o Pintaninho! Você fez sozinho. Vamos lá, vamos lá. Calma que agora a gente vai fazer o Rá. R mais A. Rá, de Rafael. Ó o A como que é. O pai vai te mostrar. O A é assim, ó. Um risquinho pra cima. Olha, tem meu nome. Um risquinho pra baixo. E um tracinho. Vamos lá? Sua vez. Segura aqui. Ah, você já tá segurando. Vamos lá. Ó. Vamos de novo. Faz um risquinho aqui assim, ó. Ó o risquinho. Vamos fazer? Não. Deixa eu colocar o meu nome. Vou apagar o seu nome. E o meu nome também. Eu não vou apagar o tom. Ele tá bonito. E eu não vou apagar. Então tá bom. Fala, galerinha. Eu não vou apagar o sol. Eu não vou apagar o sol, galerinha. Vou apagar o sol, não. Tá bom. Olha. Ó como ficou bonito esse sol. Ficou, né? Ficou muito bonito. Muito bonito. Vamos fazer uma casinha? Sim. A casinha, ó. Eu vi um gizinho aqui. Você viu o quê? Oi, João. Ó. Rapaz é o Pim. Rapaz é o Pim. Rapaz é o Pim. Pim. E o pai tem muita vida. E a vovó mentindo. O seu nome é Pim. Ah, é? O que você falou? Nada. Nada? Nada. Nada, nada. Apagou tudo o que você falou? Você apagou tudo? Então vamos lá. A minha casinha de tamanho que você fez. Ensino? Com certeza. Apaga então. Vamos lá. Pode apagar. Pronto. Agora você vai fazer assim, ó. Um risquinho aqui assim. Vou apagar. Vai, faz. Não consigo. O pai te ajuda, meu amor. Ó, vai fazer a sua casinha pequenininha aqui, ó. Um risquinho, um risquinho pra cá e um risquinho pra cá. Tá durando. O pai apertou forte? Desculpa, dá um beijo. Ah, pronto. Apaguei você. Apagou papai. Bota você. Tá pra debaixo. Desculpa, eu vou ter. Me apagou por quê? Vamos lá. Vamos terminar. Desculpa, eu vou ter. Vamos terminar a casinha? A coisa mais gostosa do mundo. Um abraço de sinceridade. Olha aqui, ó. Vamos ver se tá bom. Vamos. Então, agora vamos ajudar a fazer a sua aqui, ó. Aqui, ó. Ó. A patatóia e patatinha. Tá. Mas segura assim, na ponta do dedinho assim, ó. Assim, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, eu vou apertar devagar a sua mão. Aí, a gente faz o telhadinho, ó. Aí, faz a chaminé, ó. É um quadradinho. E a fumacinha. Agora, calma. A gente vai fazer a porta. E a janelinha. Olha a casinha do Rafinha. A casa do papai e a casa do Rafinha. Mas, cadê a janela da pontinha? Aqui e aqui, Rafinha. Ah, você quer esse negocinho aqui? Sim. É lógico, né, Rafael? Tem que ter cortina na casinha do Rafinha. Então, você faz assim e faz assim. E pronto. E pronto. E o negocinho, ó. E o negocinho aqui. Você tá ali. Aí, ó. O sol tá iluminando a nossa casinha. Quer fazer um sol pra sua casinha? Sim. Igual o sol da casinha do pai. Vamos fazer um sol aqui pra sua? Dá uma mãozinha. Aí, você pinta, faz assim, que é o solzinho. Opa. Vamos. Ó, segura na pontinha assim, ó. Isso, minha vida. Você passa aqui na pontinha e pinta. Ó, tá vendo? Olha o solzinho. Agora, pinta aqui dentro. Isso, pinta tudo. Não. Não, só assim, tá bom? Tá ótimo. Olha o sol da casa do Rafinha. Olha, a puma aqui, ó. Pim, pim, pim. E essa aqui, a puma pegando. Tá escuro aqui. Agora, vamos dar tchau pra galerinha? Não, ainda não terminei. Então o que você quer fazer agora? É pintar. Então vamos. Porque, com o pai, você tá aqui. O que que tem ali? É pra segurar. A gente tá pintando. A gente tá pintando aqui. Vamos fazer uma fumaça rosa na casa do Rafinha. Ah, então vamos fazer uma fumaça amarela. Ah, coisinha. Tome, cheire o cocô. Não. O papagaio é o cocô. Ah. Apaguei o cocô. Já era esse cocô. Ah. Ó. Pronto, agora vamos brincar de matar um zumbi? Não. Não? Então tá bom. Agora, pai. O pai, agora... E a gente bomba dele? A gente bomba em cá. E... É... E lava e lava. E agora lava. E agora lava. Tá, então agora você precisa dar tchau pra galerinha pra gente fazer outro vídeo. A gente encerrou o vídeo da casinha, certo? Não. Vamos mostrar pra galerinha? Olha a casinha, galerinha. Não. Dá tchau pra galerinha. Não. A gente vai filmar outro. Não. Eu quero... Filmar o outro. Mas eu quero brincar aqui... Assim... 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 Para uma coisa... Assim... 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 O que você tá falando? Tchau. 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 Tchau.